Bom dia, batalha e boa noite, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje, Ruta 26 Uruguai, imbicado e direcionado a Jaguarão, fronteira com o Brasil. E quero convidar vocês a mais um vídeo. Beleza? Vem comigo! Fala, galerinha! Beleza? Então, estamos direto da Ruta 26 em Uruguai, região de Rio Negro. Passamos lá atrás, saímos de Jung, depois Taquarembó, ali atrás, cidade de Salto. E agora pegamos a 26 sentido aí. Sentido Jaguarão. Beleza? Queria mostrar pra vocês aí um pouquinho das rodovias. O que vocês acham dessa rodovia aí? Aqui estão terminando a reforma da rodovia, ó. Então ela tá... não tá pintada ainda. Ali na frente já vai aparecer as pinturas. A última vez que eu passei aqui, galera, vocês devem ver aí. Vou ver se consigo colocar aqui o link pra vocês, o último vídeo que eu fiz nessa região. Aqui era tudo estrada de chão. Tem um vídeo aí que eu fiz com vocês, não sei se vocês lembram. Inclusive eu vim atrás, vim conduzindo atrás do seu Norildo, na época. O motorista da Grau. Era, não é. O motorista da Grau. Os motoristas mais velhos da Autosportes Grau. Era o seu Norildo. E vim junto com ele. E a gente até fez uns vídeos ali, fazendo as curvas ali, né? Pista de chão. Até comentei que tinha muita produção de queijo. Criação de ovelha aqui nessa região. Então, aí, ó. Rodovias do Uruguai. Galera, raramente, raramente, você vai achar uma rodovia com muito buraco, coisa assim. Né? A maioria das rodovias aqui são excelentes. São rodovias simples, não são duplicadas. Tem duplicadas na região ali de Montevideo. Ali tem, tem a Ruta 1, que é duplicada. A Ruta 5, em uma parte ali, é duplicada. Né? Mas, lá na Ruta 8, também tem um pedacinho chegando em Montevideo, também é duplicada. Mas, na sua grande maioria, elas são pistas simples. Né? E mais pistas de qualidade. Pistas de qualidade. Aqui, pessoal, pelo que eu vi ali, o símbolo no asfalto, era uma ponte... Excesso de velocidade. Ó, tá me avisando nos 80. Tem uma ponte ali, que a gente passou agora, que antigamente, pelo jeito, era uma ponte angústia, que chamam. Angústia, acho que é essa palavra exata, assim. Não sei se é bem, é assim que se isso. Se fala. Mas, é uma ponte onde só um passa. Ali, agora, arrumaram a ponte, acho que aumentaram ela. Mas, tinha ainda no asfalto, ali tinha a marca. Então, quem tá indo sentido a capital, ou seja, pra trás, lá, tô vindo sentido a capital, fica pra trás. Né? Então, essa pessoa que tá indo sentido capital, sempre vai ter preferência por quem tá indo sentido interior ou sentido fronteira, né? Então, sempre sentido capital tem preferência. Então, se você vem numa madrugada, no Uruguai, você olhar na... vai colocar uma placa lá, ponte angústia. Vai ter um ponto de... vai ter uma... vai ter uma... no asfalto vai ter a marcação de parada. Você tem que parar ali e aguardar quem tá vindo. A preferência de quem vai sentindo capital. Rodovia novinha, novinha. Zerada. Essa aqui, pelo jeito recém, foi pintada, ó. Então, algumas coisas que tem no Uruguai aí, que... chamam bastante atenção. O nosso lado direito, galerinha, pra quem não sabe... É... plantação de... 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 trigo. Plantação de trigo. Aqui é muita produção, nessa região, aqui tem muita produção trigo, é... frutas, ou seja, laranja, inclusive nós estamos carregando com limão, né? É... muita produção de arroz, mais pra cima, não é bem aqui, mais pra fronteira tem arroz. Aqui nessa região é trigo, tem... Esqueci de falar, aqui do lado tá o... O João, o João, que me fugiu. Fala, galerinha, João Danilo. João Danilo, João Danilo. João Danilo, eu já falei no vídeo anterior, tá viajando comigo, ou seja, eu tô viajando, acompanhando ele na viagem, né? Ele é novo na empresa, a gente tá trabalhando, tá indo em instrução com ele. Pernumas treinadas aí. Pernumas treinadas. Pessoal, então, é... O que que eu tava falando mesmo? Até esqueci. Fugiu o que eu tava falando. Pernumas treinadas na pista, não, na plantação... É, então eu tava falando das plantações, mas não lembro o que que era agora. Mas enfim, né? É... Como é não? Ah, lembrei o que eu ia perguntar. Como é o nome daquela florzinha amarela que eu te falei lá? Eu falei que era a cabumila. Não, não. Parente da cabumila. Não é parente da cabumila. É uma florzinha lá, amarelinha. Esqueci. Eu tô com o nome na boca pra falar, mas esqueci. Eu vou colocar aqui embaixo pra vocês depois. Ah, não precisa. Canola. Canola, é. Canola. Então tem muita produção aqui na região de canola também. É... Não é granola, é canola. Né? É... E aí, muito trigo, né? Tem bastante aqui na região. Perdi o assunto ali, me deu um branco. Então, então, estamos na quilômetro 44, sentido fronteira Jaguarão. Então vamos aqui até a cidade de Rio Branco. Vamos cruzar pro lado brasileiro, passar ponte. E vamos chegar lá, vamos pro posto, abastecer o caminhão. Que antes de entrar pra do ano, a gente já deixa o caminhão abastecido por causa do equipamento lá atrás. E como estamos com laranja, estamos com o motor ligado. Pra quem não sabe, a temperatura da laranja é 3 positivo. 3 positivo, tá? Pra mantê-la fresquinha e não amadurar. Nós viemos com banana, em Guaramirim carregamos banana para o Uruguai, descarregamos em Montevidéu. A temperatura 12 positivo, né? Aqui os uruguaios, pessoal, vocês vão ver que... Vocês vão ver que todos os uruguaios que passarem por nós, caminhões, sempre vão cumprimentar. Isso é padrão do uruguaio aqui, eles cumprimentam todo mundo, né? Então, não é que me conheça. É que, na verdade, eles são simpáticos aí e sempre gostam de cumprimentar os brasileiros. O que é que acharam da região? Acharam legal? O chatão, a rodovia? O que é que vocês comentam das rodovias? É tudo mais ou menos assim, galera. Eu fiz pouco vídeo agora no Uruguai, mas... A pista do Uruguai, já tem outros vídeos lá atrás, lá vocês já vão ver que lá... Tempo atrás, quando eu filmava já, já tinha a pista dessa forma. Beleza? Galerinha! É... Então... Se você gostou do vídeo, se você tá gostando, se você gostou da região... Excesso de velocidade. Tô, 78. Se você gostou da região, se você gostou do vídeo, se você... Enfim, queira deixar seu comentário, sugestões, pode deixar sugestões aí também. Já deixe seu comentário. Né? Você gostou, não gostou? Achei chato isso, gostei daquilo. Né? O que acha sobre o que a gente falou, sobre a rodovia? Né? O pessoal ali, pô, né? A rodovia, você que faz a limpeza da rodovia. É... Então já deixa seu comentário. Você que é inscrito, muito obrigado por estar sempre nos acompanhando. Você que tá chegando agora. É... Aproveita pra se inscrever. É... Clica no inscreva-se. Vai aparecer o sininho, clica no sininho. E aí toda vez que a gente fizer um vídeo aí, você vai ser notificado. Beleza? E... Também... É... Deixa seu like. Se gostou, se não gostou, não tem problema. Deixa o like pra baixo. Tudo certo. Galera, eu vou se despedindo por aqui. Mais um vídeo pra vocês. Diretamente do Uruguai, então. Eu muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar. E... Fui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri